Eu sou professor, trabalhava na minha escola e minha carga horária diminuiu. E aí eu comecei a procurar na internet um jeito de ganhar dinheiro e achei 265 professores diferentes falando sobre Bolsa de Valores. Até que eu achei o professor André Moraes, mas eu achei que ele falava lendo demais. E aí eu pulei, fui para outros analistas, depois de rodar bastante, eu voltei a estudar as estratégias do professor André Moraes. Eu resolvi me especializar nas estratégias dele. E eu percebi que o André, ele estava dando muito curso presencial. Estava em Goiás, no outro final de semana em São Paulo. E eu pensei, pô, esse maluco não tem tempo para estudar. E eu, pretenciosamente, o que eu imaginei? Eu vou estudar o mercado e vou mandar os ativos para ele. Eu passei a estudar o mercado. Na sexta-feira à noite eu rodava todos os ativos e enviava para ele. O título do meu e-mail era Quem sou eu na fila do pão? Num belo estudo de domingo, ele foi e falou o meu nome, né? Então o cara aqui que mandou uma lista de ativos, estavam parecidos com as minhas estratégias, Flávio Pascoal. Aí eu quase pulei da cadeira. E a partir dali eu passei todo final de semana a enviar para ele o e-mail quem sou eu na fila do pão.